Olá pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre os quatro principais neurotransmissores que é a dopamina, acetilcolina, GABA e também a serotonina. São os quatro principais neurotransmissores que a gente tem. Nós temos uma molécula muito importante também chamada melatonina, que é conhecida como o hormônio do sono. Agora, o que eu quero dizer para você é que existe uma substância, na verdade uma molécula chamada SAMI. O nome é SAMI, mas é porque é uma abreviação de S-adenosilmetionina. O S-adenosilmetionina, o ômega 3 e também o ginkgo biloba são três suplementos muito importantes no que diz respeito ao poder cerebral, aos neurotransmissores. Porque essas moléculas que eu acabei de falar para vocês, elas agem, essas três moléculas, elas agem diretamente em todos os quatro neurotransmissores. Não somente em um, como é o caso, por exemplo, de algumas moléculas que estão ligadas a neurotransmissores diferentes. O triptofano está ligado, por exemplo, a serotonina e outras moléculas estão diretamente ligadas a outros neurotransmissores específicos. Mas essas três que eu acabei de falar para vocês, elas trabalham com os quatro neurotransmissores. Ou seja, ela otimiza todas essas quatro moléculas neurotransmissoras que agem ali na sinapse do neurônio para a transmissão dos impulsos nervosos. O sistema nervoso central é um dos mais importantes do nosso corpo. Porque é através dos nossos neurônios que a gente recebe todos os estímulos elétricos e químicos para responder a todas as atividades do nosso corpo. Mas os neurônios, os nervos das periferias, digamos que eles dependem também de outras moléculas. Mas os neurotransmissores principais, principalmente para agir no cérebro, se você quer um desempenho cerebral melhor, você vai ser ajudado, você vai ter uma melhoria significativa se você usar essas três moléculas que eu acabei de falar para você. Que é o SAMI, essa é a denosilmetionina, também o ginkgo biloba, juntamente com o ômega 3. E a gente sabe que o poder cerebral é muito importante. Está ligado ao sono, está ligado à visão, está ligado ao seu humor, está ligado, por exemplo, às crises de pânico, à depressão e a muitos outros problemas crônicos de saúde que muitas pessoas têm no nosso dia a dia. Então, com certeza, se você começar a utilizar essas moléculas que eu acabei de falar para você, você vai notar uma melhoria no seu sistema nervoso central, você vai melhorar o humor, vai melhorar o sono, vai melhorar o seu tônus muscular, vai melhorar a sua visão, vai dar, na verdade, um MAP, né? Vai desacelerar o cérebro muito acelerado. Tudo isso vai acontecer quando você tem uma otimização cerebral. Se você ficou interessado em suplementar essas moléculas que eu acabei de falar para você, você pode fazer isso aí comprando os seus suplementos na loja ladir.com.br, www.ladir.com.br, você vai encontrar vários suplementos para você estar utilizando. Lembrando que todos os produtos da loja ladir.com.br tem a marca Soropower, que é do meu amigo Kiko Dubem, que também tem um canal aqui na internet. E o interessante é que os produtos, né? A matéria-prima é tudo importado dos Estados Unidos e também da Alemanha, garantindo a qualidade dos produtos que são oferecidos pela loja ladir.com.br. Em conjunto também com a Farmene, farmácia de manipulação, que está lá no centro de Piracicaba, São Paulo, onde você pode também aviar a sua receita, onde você pode também pedir os seus suplementos personalizados, ou seja, aquela fórmula que você tem ou que você quer mandar manipular, você pode fazer isso na Farmene, tá? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o telefone, o WhatsApp, para vocês estarem fazendo o pedido de vocês na Farmene. E se você quiser comprar direto no site, você faz tudo pelo site ladir.com.br e vai chegar com certeza bem rapidinho aí na sua casa. Lembrando que são produtos de qualidade com a matéria-prima importada. Não perca a oportunidade de adquirir esses produtos. Se você pensou em suplementação, loja ladir.com.br, marca Soropower, do meu amigo Kiko Dubey. Música Música Legenda Adriana Zanotto